Boa tarde, meu nome é o professor Ricardo, sou um dos professores responsáveis daquele projeto Interação, onde nós oferecemos para os jovens da comunidade o EJA, do sexto ao ano no ano, e o pré-vestibular interativo em foco ao Enem, com funcionamento sexta-feira, das 18h às 22h, e sábado no horário integral de 8h às 17h, e estamos com uma tributação.